Um, dois, três, salve o chão! Se é pra avançar, se joga em nós de livre no clima Batendo na palma da mão, é pura adrenalina Quem vê se encanta, se envolve com essa dança Adiante que ninguém segura, e o corpo trabalha pra lá e pra cá Eu quero ver minha galera pulação do chão Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar assim Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar assim Vem meu amor, nessa levada que eu vou Não me deixe só, a multidão eu tô que tô É brilho e emoção no mar da Bahia Cante, vem comigo, vem, vem, vem! Eu vou cantar mais uma vez, eu quero ver Um, dois, três, pulação do chão! Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar assim Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar, vem dançar! Vem meu amor, nessa levada que eu vou Se joga em margem dentro e no clima Batendo na palma da mão, é pura adrenalina Quem vê se encanta, se envolve e começa a dançar Adiante que ninguém segura e o corpo só vale a falar Eu quero ver, eu quero ver! Pulação do chão, lá! Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar assim Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar Vem meu amor, nessa levada que eu vou Não me deixe só, na multidão eu tô que tô É brilho e emoção, no mar da Bahia Cante vem comigo, na máscura alegria! Eu quero ver mais uma vez! Pulação do chão, lá! Coloco um trabalho só, nesse swing se joga Nos trabalhos do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Pulação do chão, de engano o corpo vem dançar Obrigado.